A polícia já sabe quem é o traficante que comandou o tribunal do crime que teria dado fim à vida de Raquel. O William, mais conhecido como Bolacha e que é gerente do tráfico na comunidade do Morro da Lua, não teve tempo de fugir de lá e agora tenta despistar a polícia. Quer informação sobre o paradeiro da sua irmã, algo novo que vocês tiveram? Não, ainda não. Só no suposto lugar onde ela foi julgada. Segundo o delegado, imagens em um celular podem ser o motivo para a execução de Raquel. O aparelho estaria com o criminoso? A senhora diz que ela foi levada ali para a morte. Foi levada para a morte. E a mando do John. E a mando do John. Ele sabe de muita coisa. Se a polícia pressionar ele, ele vai soltar. E tem mais suspeitos envolvidos também. Já são dez dias sem notícias de Raquel. Duas pessoas permanecem presas, mas o principal até agora não aconteceu. Um olhar perdido. A sensação de estar de mãos atadas. É assim que o Wilson vem se sentindo. Olhando ali para a comunidade, ele tem uma única certeza. Raquel está lá. Mas ao mesmo tempo, a busca, encontrá-la, parece ser muito difícil. Senhor Wilson, como que é essa situação? Porque você tem certeza que sua filha está lá, né? Tenho certeza que minha filha está lá, enterrada em algum lugar da comunidade. O Wilson não consegue acreditar que a filha estaria envolvida com uma facção rival e que esse teria sido o motivo para matar Raquel. Eu posso afirmar que minha filha não é traficante. Estou querendo empurrar com a minha filha. Minha filha não é isso. A filha é um amor de pessoa. Não é só porque é minha filha. Pode perguntar para as vizinhanças que conhecem ela. É uma pena que a Raquel só se envolveu com pessoas erradas, né? Não estava no lugar errado na hora errada, mas ela era uma menina do bem. Mas as informações que chegaram para a polícia levam a investigação para esse rumo. A informação de que Raquel teria sim um aparelho celular pode ser a chave para o esclarecimento da história. A polícia já sabe que Raquel tinha um aparelho celular, mas a família não tinha essa informação. Desde o início do caso, eles informaram ao delegado que ela estava sem celular. O que eles não sabiam é que Raquel tinha um novo número. E de acordo com a investigação da polícia, uma imagem encontrada neste aparelho celular teria sido o motivo do julgamento de Raquel. O problema é que o celular sumiu. A menor, ela contou para a polícia que a sua filha teria falado para o John sair com as filhas, que elas saíssem de lá, que ela contaria a verdade. Que verdade é essa? Fica um mistério até para vocês? Até é um mistério. Eu quero saber qual é a verdade. Seja qual for, mas eu quero a verdade. E encontrar o corpo da minha filha. Minha filha não merece isso. Nenhum ser humano merece a humilhação que passou. Você acha que tem mais pessoas envolvidas? Tem. Pelo carregar da história, tem. John chegou a falar na entrevista que Raquel estava sem celular. A polícia acredita que trata-se de mais uma mentira contada por ele. Ela tem celular? Então, o celular dela estava quebrado. Eu tentei ligar para ela também, não consegui. Porque acho que o celular dela já não tinha, não sei. Mas afinal, o que tem nesse aparelho? Quem está com o celular? Em relação a essa informação, o seu irmão teria relação com uma facção rival? Enfim, estar envolvida no meio do tráfico. Como é que você recebe essa informação? Essa informação é mentirosa. Eles estão tentando distorcer tudo do fato que realmente aconteceu para colocar a culpa nela. Porque minha irmã não participa de facção nenhuma. São centenas de barracos, vielas e pontos de tráfico de drogas. Ali na comunidade, há muitos trabalhadores. Mas em meio a eles estão os criminosos, traficantes. Principalmente o Bolacha, gerente do tráfico. E segundo a polícia, o responsável pelo tribunal do crime que levou Raquel ao julgamento. A polícia procura por ele. Cada um que foi preso, conta uma versão. Mas Bolacha, que comandou o tribunal, sabe toda a verdade. E pode esclarecer isso para a polícia. Porém, procurar por esse traficante é como encontrar uma agulha em um palheiro. Isso porque as pessoas, os moradores da comunidade, têm medo. Medo de falar. O que impera ali é a lei do silêncio. E quem abrir a boca, pode colocar a própria vida em risco. Várias buscas foram feitas na comunidade. O delegado já pediu reforço. Ele irá usar o canil da guarda municipal para tentar encontrar o corpo de Raquel. A informação é de que estaria enterrado em um terreno próximo à quadra. Os investigadores conseguiram levantar que além de Raquel, John, a menor e Markelânia, estavam também. Ali no tribunal do crime, que acontecia na parte subterrânea do bar, outras cinco pessoas. Mas era o Bolacha, quem dava a sentença. Funcionava da seguinte forma. Ele fazia perguntas. Os outros componentes também. Em seguida, Bolacha dava a sentença final. Mas o Wilson acredita que o verdadeiro alvo era o John. E que a filha dele acabou caindo em uma emboscada, armada pelo ex-marido. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.